Você quer o melhor pra mim E eu quero o melhor de você ser E no final a gente nunca sabe o que quer A gente nunca sabe o que quer A gente nunca sabe o que quer Você quer ouvir a melhor canção E eu finjo que eu quero te odiar E no final a gente nunca sabe o que quer A gente nunca sabe o que quer A gente nunca sabe o que quer Sempre foi assim Nunca vai acabar Quando a gente vai se entender Quando o sol esfriar Ou a lua cair Se a gente não se amar Será Será Você quer ouvir A melhor canção Ou a lua cair E eu finjo que eu quero te odiar E no final a gente nunca sabe o que quer A gente nunca sabe o que quer A gente nunca sabe o que quer Se a gente não se amar, será Quando o sol esfriar ou a lua cair Se a gente não se amar, será de tudo fim Se a gente não se amar, será de tudo fim Se a gente não se amar, será de tudo fim Mas se a gente não se amar, será de tudo fim Legenda Adriana Zanotto